MISERICÓRDIAS Sacerdotes, filhos queridos e amados do coração de Nossa Senhora. É tão interessante poder perceber agora como um padre, de forma mais concreta ainda, de ser a misericórdia na vida das pessoas. De modo particular, através do sacramento da confissão, onde o penitente chega ali, padre eu fiz isso, isso, não correspondi bem como eu deveria corresponder à vontade de Deus. E naquele momento o padre ser o pai das misericórdias, que diz, Filho, vá em paz, teus pecados estão perdoados. E é uma graça muito grande para o padre, para o sacerdote, de ser naquela ocasião, naquele momento, pelo fato de agir na pessoa do Cristo, de ser a misericórdia na vida do penitente que até ali chega, para receber de Deus os perdão, receber de Deus a misericórdia. E Jesus misericordioso disse que até o pecador de coração mais endurecido, que rezasse nesta hora, meditando a sua paixão, seria acolhido, seria perdoado. Então convido você, não sei qual é o seu pecado, não sei como você vive, mas hoje Jesus chama você a mudar de vida. Talvez você já esteja no caminho de Deus há muito tempo, mas tem aqueles pecadinhos que você tem dificuldade de vencer. E eu digo a você também, é hora de pedir a Deus misericórdia sobre eles e dar o passo de mudança. Então, coloque a mão no coração agora e una o seu coração ao coração misericordioso de Jesus e vá apresentando suas fraquezas, vá apresentando as suas lutas, vá apresentando a Jesus o seu coração este coração que quer ser semelhante ao dele, que quer amar ao invés de brigar, que quer perdoar ao invés de guardar rancor, de se vingar. Este coração que quer ser liberto dos vícios, das drogas, do álcool e de tantos outros vícios que hoje aprisionam a nós e não nos deixam voar até Deus. Não nos deixam ir libertar o nosso coração para a oração, para a fé, para a esperança em Cristo Jesus. Então, convido você agora a colocar a mão no seu coração e ir entregando tudo isso a Deus e apresentando as intenções que você tem para esta hora. Eu venho aqui pegar as intenções que nos enviaram. São várias que chegaram neste dia. nós colocamos aqui a saúde do médico Marcelo Cunha, internado em Taubaté, vítima do coronavírus, pedindo a sua recuperação. Colocamos também a Priscila Bittencourt e o Gilson Gomes, são da cidade de Leopoldina, de Minas Gerais, colocando esses dois também no coração de Jesus misericordioso. E o casamento da Amanda e do Tiago, rezando também por eles. Foi o Senhor que trouxe essa pedida, né? De um casal amigo lá de Belém do Pará, que hoje irão contrair o matrimônio, se casarão, estão pedindo a graça de Deus. Um dia belíssimo, hoje é o dia dos namorados, já pedindo a graça da fidelidade e que o amor entre eles possa crescer cada vez mais. Mas também é tempo de celebrar, celebrar o dom da vida, celebrar a graça de Deus. Se estamos vivos, se amanheceu esse dia na nossa vida, é pura graça de Deus. Tudo que somos e temos, devemos louvar e bem dizer e agradecer a Deus. Por isso eu convido você a apresentar para Jesus os seus louvores, os seus agradecimentos. E nós louvamos e bem dizemos a Deus pelos aniversariantes, o David Augusto, o cara aqui da Canção Nova, a Laura Fiúza, também da Canção Nova, da comunidade, o João Antônio Custódio Barbosa, que trabalha aqui na limpeza da Canção Nova, a Gabriele Rosa Bueno Capucho, que é da administração. E de forma especial, pelo nosso querido Valdir, ele que é câmera, foi meu aluno, e é câmera aqui na Canção Nova, hoje também faz aniversário, e nesta hora da misericórdia, está aqui rezando também conosco, trabalhando e rezando. Que a nossa vida seja assim, trabalhar e orar. Colocamos a Sheila Francisca Lisboa Dantas, que está completando 50 anos, amanhã, ela é filha da Nayara Dantas. E o Pedro e a Dulce Poget, que estão celebrando 56 anos de casados. Eles assistem todos os dias o Terço da Misericórdia, e estão felizes hoje, porque estão celebrando, e celebrando aqui, junto com o Terço da Misericórdia. Quem pediu foi a Nicole, a sua filha. E também aqui no Terço da Misericórdia, um pedido que veio lá do Ceará, de Russas. O Eduardo que pede para rezarmos pela sua família, a família Gama Maciel, e pela saúde de todos. E queremos também, nesse momento, rezar pela saúde de várias pessoas. É, muitas pessoas pediram pelas redes sociais, aqui da Canção Nova, do Terço da Misericórdia, pediram nas nossas redes sociais, que nos lembrassem deles nessa hora. Então, colocamos vocês todos, aqui na Gota da Misericórdia. Quero colocar o Mateus, que irá ao Delo, pedindo a Nosso Senhor a graça de um emprego. Colocar a vida aqui do Antônio Roberto, pela recuperação da sua saúde. A vida da Maria Aparecida, que está com câncer nas suas mamas, pedindo a Nosso Senhor que possa curá-la. Ela passará por uma cirurgia no dia 18. Então, já intercedendo por você, Dona Maria, pedindo a intervenção de Deus. e tantas outras intenções que chegaram aqui. A Caroline Rosa, que pede pelo seu emprego para o seu namorado, colocando aqui a vida da Thais, da Laura Luísa, da Neire, da Juliana, e tantas outras pessoas, que através do meu Instagram, mandaram, Padre, reza por mim, em tantas outras intenções, além de rezar por você agora, no Santo Terço, o Terço da Misericórdia, a hora onde o Senhor derrama sobre a sua igreja, sobre os seus filhos, graças, rezarei também ainda, na Santa Missa, que eu rezarei, celebrarei, às 18 horas. Então, desde já, que a graça de Nosso Senhor, possa alcançar você, todas as pessoas que pediram oração, que o Senhor ouça o seu pedido e o seu clamor. E você que tem o Diário de Santa Faustina, aí na sua casa, pode pegar o número 366, é a parte desse diário que nós vamos colher, a meditação desse trecho, onde Santa Faustina nos diz, como ela vivia a sua espiritualidade, ela mostra como ela conversava com Jesus, e nos ensina a conversar com Jesus também. Diz assim, ó meu Jesus, tem de paciência comigo, tomarei mais cuidado para o futuro, não confiando em mim mesma, mas na vossa graça e bondade, que são tão grandes para comigo, tão miserável. Ó Jesus, tem de paciência comigo, tomarei mais cuidado para o futuro, não confiando em mim mesma, mas na vossa graça e na vossa bondade. Que esta oração de Santa Faustina, seja a do Padre Elenildo, seja da Adriana, seja de você, a olharmos para o futuro, a olharmos para aquilo que nos cerca, não possamos confiar na nossa própria força, mas confiar mais ainda e sobretudo na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E é tão interessante poder perceber que quando nós confiamos em Deus, tudo muda, tudo se transforma. A confiança nos alegra, a confiança nos põe de pé, a confiança nos dá ânimo. Você já viu quando alguém está sem confiar, nem da cama ela quer levantar. não tem projeto nenhum, não tem plano nenhum, mas quando confia não, é tudo o contrário. Quando a pessoa confia, ela faz planos, ela projeta, ela vai adiante. Então que nosso Senhor, nesta tarde de sexta-feira, nos dê a graça de nós confiarmos verdadeiramente nele e a nossa confiança nele possa nos pôr de pé e adiante, caminhando, olhos fixos em Jesus, lá na frente, não parando nos nossos problemas, não parando em nossas dificuldades, pelo contrário, olhando para Jesus e possamos caminhar decididamente na graça dele. Quero colocar o projeto Daime Almas, em especial os nossos arrecadadores. Hoje eu quero lembrar aqui de uma arrecadadora, ela é a Maria José de Cruzeiro. Semana passada ela fez 78 anos e ela trabalha sempre divulgando a Canção Nova. Lembramos de você aqui, viu Maria José? Também colocamos a Beatriz Santos Moraes, que está sempre rezando conosco. É hora de rezarmos. Pegue seu terço. Com muita fé, apresente a Jesus todas as intenções que estão no seu coração. Apresente também os seus louvores para que juntos possamos nesta hora mergulharmos na misericórdia do Senhor e agradar a Deus com a nossa oração de louvor. Rezando pela libertação dos vícios, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório e por você que acompanha a Canção Nova neste tempo. Iniciamos o nosso terço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Vamos nos inclinar para receber esta bênção de cura e libertação. Você que está sofrendo com depressão, ansiedade, angústia, é a misericórdia do Senhor que se derrama sobre você. E que a partir desta bênção você seja liberto desses espíritos que te aprisionam. Te aprisionam no medo, na angústia, no desespero, na solidão. Mas Jesus está contigo, então receba esta bênção, este abraço de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre você, sobre a tua casa, a tua família, sobre as intenções apresentadas por você neste momento. Sobre a água, sobre o sal, objetos de devoção, texto escapulário, imagens. E tudo aquilo que neste momento você apresenta, por meio da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, no título de Nossa Senhora da Piedade. Desça e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E todas as vezes que a angústia, o medo, a aflição tomarem conta do seu coração, quiserem tomar conta do seu coração, que você reze assim. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E assim você vai recobrando a sua confiança no Senhor, colocando toda a sua confiança em Deus e permitindo que Ele vá em você, vencendo as fraquezas humanas. Fraquezas que nós carregamos na nossa mente, no nosso coração. Fraquezas que muitas vezes querem tomar conta de nós. Mas Jesus é quem cuida de nós. Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Eu tenho um testemunho que chegou aqui da Yasmin Milena. Ela diz que no dia 31 de maio, dia de Pentecostes, sua avó foi internada com diagnóstico de infecção nos rins. Durante toda a primeira semana de junho, ela melhorava da doença. Ela melhorava da doença, mas piorava com outros sintomas que surgiram ao longo dos dias em que ela ficou internada. Um desses sintomas foi a falta de ar e a tosse que acarretou o uso de oxigênio para que houvesse melhora no seu quadro clínico. A médica disse que ela poderia estar com Covid-19. E por causa dos sintomas, é que ela diria isso. E deu mínimas esperanças pelo fato da minha avó ter 86 anos. Desde muito tempo, minha avó reza todos os dias, a tarde, o Terço da Misericórdia, pela Canção Nova. E a partir dela, toda a minha família passou a rezar, também tornando o Terço uma rotina diária aqui em nossa casa. E ela diz, a qual se intensificou muito, ainda mais com a internação de vovó. Olha que bênção, graças a Deus, né? E eu quero aqui agradecer, agradecer você, que permite que a Canção Nova leve a misericórdia do Senhor Jesus a tantos lugares. Leve a misericórdia de Jesus a quem está isolado em casa. Leve a misericórdia de Jesus aos hospitais, aos presídios, aos asilos, a tantos lugares que nós nem podemos imaginar. É você, sócio da Canção Nova, que permite que a Canção Nova reze com você, te ensine a rezar, te mantenha rezando, seja fiel nos seus horários de oração. E graças a você, que muitas vocações são despertadas no Brasil todo, como a vocação do Padre Elenildo, que veio lá do Pará, para ser um padre da Canção Nova. E ser da Canção Nova é ser um padre da missão, né? Evangelizar o Brasil e o mundo. Que bom, que bom que você ajuda a Canção Nova a ajudar a sua família a rezar. Obrigado pelas suas contribuições a cada campanha do projeto Daime Almas. Obrigado por sua fidelidade. Não é, Padre Elenildo? É isso mesmo, eu quero já agradecer na quarta-feira que eu estive no Amor Vestirá, mas agradeço mais uma vez em nome do Padre Charles, em nome do Diácono, Márcio Leandro, membros aqui da Canção Nova. Deus lhe pague. A nossa vocação é graça a sua contribuição, a contribuição do projeto Daime Almas. Então veja que a sua moeda se transforma em vocações, sua moeda se transforma em padres, diáconos. Então bendito seja Deus, você sócio. Foi alcançado pelos meios de comunicação. Pelos meios de comunicação, lá em São Miguel do Guamá, no meu vilarejo Cristo Rei. Fui alcançado graças a você sócio. Não pode dizer que a sua contribuição é um milagre, um milagre de salvação de almas, um milagre de novas vocações. E essa vocação veio e você rezando, intercedendo e ajudando a Canção Nova a evangelizar o Brasil e o mundo. Muito obrigada. Vamos juntos dizer Viva Jesus? Porque tudo isso só existe por causa dele. Então vamos juntos? Um, dois, três, em casa, bem forte dizer Viva Jesus!